Infelizmente, acabou sofrendo uma queda e, com isso, vigo a falecer. Temos notícias que atingem também Ana Maria Braga, apresentadora da Globo. Também uma outra notícia chega e afeta Jojo Toddino. Essa e muito mais notícias você confere agora. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Jojo Toddino passou por mais uma cirurgia plástica nesta terça-feira, dia 16. A cantora, que já perdeu mais de 50 quilos após uma cirurgia bariátrica, continua se esforçando para emagrecer, conforme relatado pelo jornal Laodias. Desta vez, a cirurgia da vencedora de A Fazenda foi para remover o excesso de pele. Jojo aproveitou o procedimento para afinar ainda mais a cintura. A funkeira compartilhou um vídeo com seus fãs, onde aparece ao lado de seu cirurgião plástico, explicando que faria o procedimento e recebendo apoio de seus seguidores. Para os fãs de Jojo, esta cirurgia plástica não foi uma surpresa, pois ela já vinha comentando desde o mês passado sobre o desejo de passar por este procedimento para uma reparação. Apesar de se esforçar nos treinos, ela explicou que precisava de uma ajudinha médica. Abre aspas, Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda, toda na lipo HD. Eu falei para vocês que este abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia, vai ser pela cirurgia mesmo, acabou dizendo Jojo. Segundo o portal Metrópolis, Jojo Todinho passou por uma série de cirurgias no Rio de Janeiro. Além da remoção do excesso de pele, os médicos também retiraram gordura das costas e da barriga. Em entrevista a Léo Dias, a cantora revelou e disse, Realizei minha cirurgia hoje com o doutor Luiz Lima, que fez a minha primeira cirurgia, aliás todas, e estou retornando porque o bom filho a casa torna. Será maravilhoso, lindo, barriga esticada, cintura fina, sem dobrinhas. Os fãs estão ansiosos para verem o resultado da cirurgia. Jojo Todinho continua a compartilhar sua jornada de emagrecimento e transformação física, demonstrando sua determinação em alcançar seus objetivos e saúde também. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Ana Maria Braga surpreendeu o público do programa Mais Você nesta terça-feira, dia 16, ao reclamar da Rede Globo de televisão. No final do programa, a apresentadora demonstrou insatisfação com a duração da atração. Ela pediu que o Mais Você tivesse mais tempo no ar, afirmando que sente que seu programa termina muito rápido e que já havia levado esta questão à direção. Ana desabafou ao vivo dizendo o seguinte, abre aspas, Gente, eu não sei o que acontece, mas quando eu começo esse programa já está acabando. É um negócio que sempre falo. Ela também mencionou que reclama constantemente com a Mauri Soares e seus diretores, pedindo mais tempo para o programa. O protesto de Ana Maria Braga teve grande repercussão nas redes sociais. No X, o antigo Twitter, muitos usuários apoiaram a apresentadora e concordaram que o Mais Você deveria durar mais. No entanto, de acordo com o portal TV Pop, Ana Maria Braga sofrerá um duro golpe, pois seu programa perderá espaço na grade da emissora. Isso ocorrerá devido ao horário eleitoral gratuito e a Globo pretende fazer algumas mudanças na sua programação. A expectativa é que os telejornais locais ganhem mais espaço no horário do almoço. Segundo o TV Pop, foi enviado um memorando às afiliadas da TV Globo, informando sobre as alterações na grade de programação. O Hora 1 terá quatro intervalos e o encontro continuará iniciando às 9h30, com cinco minutos a mais de duração. Em contrapartida, do Mais Você perderá cinco minutos, o que significa que Ana Maria já achava que seu programa terminava rápido e em breve terá mais um motivo para reclamar. Em resumo, a mudança na programação da Globo para acomodar o horário eleitoral gratuito resultará na redução do tempo de duração do Mais Você. Ana Maria Braga, que já expressou sua insatisfação com o tempo atual do programa, provavelmente ficará ainda mais insatisfeita com a nova redução. A situação gerou uma grande discussão das redes sociais, com muitos apoiando a ideia de que o programa deveria ter mais tempo de exibição. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, morreu na noite de terça-feira, 16 de julho, o goleiro Justin Cornejo, de apenas 20 anos de idade, do Barcelona de Guayaquil, devido a um acidente doméstico ocorrido no último domingo, dia 14. O atleta sofreu uma queda no banheiro e bateu a cabeça, resultando em ferimentos graves que a levaram a ser hospitalizado. Justin Cornejo chegou a ser socorrido e levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos traumas e sua morte foi confirmada pelo Barcelona de Guayaquil no dia 16, três dias antes do confronto com o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. O clube publicou uma mensagem emotiva em suas redes sociais dizendo o seguinte, nenhuma palavra ou frase poderá tirar a dor que estamos sentindo neste momento. A memória que nos deixa a todos será o que nos dará a força necessária para sairmos disso. Justin, você sempre estará em nossos corações. Descanse em paz, meu amigo. Nós te amamos. A publicação expressa o sentimento de uma perda e homenagem ao jovem goleiro. Vale lembrar que Justin Cornejo já havia sido convocado para a seleção equatoriana sub-20, deixou um legado marcante entre os colegas e torcedores. Em sinal de luto, o clube suspendeu suas atividades solicitando a Comebol adiamento do jogo contra o time brasileiro. O Red Bull Bragantino também expressou suas condolências pela perda. Até o momento, a partida permanece agendada para esta quarta, 17 de julho, às 21h30. A morte prematura de Justin Cornejo gerou grande comoção no mundo do futebol. Seus companheiros de equipe, torcida e a comunidade esportiva lamentam profundamente a tragédia. O legado de Justin como um jovem talento promissor e sua história continuarão a inspirar aqueles que o conheceram e o admiravam. Mas e você? O que você pensa sobre esta perda? Comente. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, na última segunda-feira, dia 15, Ratinho gerou polêmica ao comentar a separação de Isa e Yuri Lima. Na semana anterior, a cantora anunciou o término em um vídeo no Instagram, revelando ter sido traída pelo jogador de futebol, que continuou trocando mensagens com Kevlin Gomes, uma suposta antiga ficante. Em mensagens enviadas a Leo Dias, Yuri assumiu a responsabilidade e lamentou o ocorrido, dizendo que Isa não merecia passar por isso. Ele admitiu ter falado de forma imprudente em um momento difícil, mas negou ter se encontrado fisicamente com Kevlin durante seu relacionamento com Isa. Durante seu programa no SBT, Ratinho sugeriu, ao vivo, que Yuri não traiu a cantora, especialmente após Kevlin afirmar em entrevista ao Domingo Espetacular, que não teve contato físico com o jogador após ele iniciar o namoro com Isa. Abre aspas, mensagem não quer dizer nada, não houve relação física, então não foi traição. Foi só a troca de mensagens pelo celular, afirmou o apresentador. A declaração de Ratinho provocou indignação nas redes sociais e na plateia do programa, que vaiou o comunicador e fez gestos de reprovação. A controvérsia gerada destacou a sensibilidade e os diferentes pontos de vista sobre o conceito de traição em relacionamentos amorosos. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, na última segunda-feira, dia 15, William Bonner não apresentou o Jornal Nacional. Ele foi substituído por César Trale, que fez sua estreia na bancada ao lado de Renata Vasconcelos. Neste contexto, José Roberto Bonner assumiu temporariamente o comando do Jornal Hoje, enquanto Bruno Tavares ficou responsável pelo SP2 e Bonner está de férias, por isso não apareceu no programa. Nas redes sociais, internautas elogiaram a performance de César Trale e o consideraram um possível sucessor de Bonner no Jornal Nacional. Abre aspas, César Trale, para mim, é um jornalista maravilhoso. Sempre achei que ele merecia essa vaga. Para mim, é o sucessor natural do Bonner, escreveu uma usuária no X, o antigo Twitter. Outro internauta comentou e disse, gostei da química dos dois, da Renata e do Trale, super natural do Bonner. Mais um elogio destacou. Como a dupla foi bem no ar, Trale e Renata possuem uma sintonia muito interessante. César Trale merece demais ocupar a bancada. Sobre, pessoal, a remuneração na Globo em 2021, o colunista André Romano, do Observatório da TV, informou que ele receberia cerca de 126 mil mensais para apresentar o jornal hoje. Contudo, em 2023, portais como O Tempo e Mil Norte divulgaram que a emissora teria aumentado os salários dos seus principais comunicadores. Assim, o marido de Tiziane Pinheiro passou a ganhar, supostamente, R$ 520 mil por mês. Esta substituição temporária e o aumento na remuneração de César Trale acabou refletindo a importância que a Globo atribuiu aos seus principais apresentadores, buscando manter a qualidade e a continuidade de seus programas jornalísticos. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Sônia Abrão fez duras críticas à Record após a emissora exibir uma reportagem com Kevlin Gomes, apontada como a pivô da separação de Isa e Yuri Lima. A apresentadora do A Tarde é Sua detonou a emissora de Edi Macedo, afirmando que a Record errou ao dar visibilidade para Kevlin. Sônia também debochou da influencer que alegou estar envergonhada de falar diante das câmeras. Segundo Sônia, a emissora não deveria ter dado espaço para Kevlin, mesmo sendo um assunto de interesse público. Nas redes sociais, muitos internautas não gostaram das críticas de Sônia à reportagem da Record e a jornalista foi bastante criticada. Alguns usuários lembraram que Sônia já entrevistou Lindenberg Alves, responsável pela morte de Eloá Pimentel em 2008, sugerindo uma contradição em suas críticas. No X, antigo Twitter, usuários apontaram que a conoveira do A Tarde é Sua estava criticando a Record pela entrevista no Domingo Espetacular sobre o caso Isa. Outro momento marcante no programa A Tarde é Sua ocorreu na última segunda-feira, dia 16, quando Sônia Abrão sofreu uma queda ao vivo. Embora as câmeras não tenham mostrado a queda, o grito da apresentadora foi ouvido, assustando Gabriel Perlini. Sônia explicou depois que seu salto ficou preso, resultando no tombo. Demonstrando resiliência, ela comentou, abre aspas, Este episódio ao vivo acabou o pessoal destacando a presença de Sônia Abrão na mídia, seja por suas opiniões contundentes ou por momentos inesperados no ar. Suas críticas também à Record e repercussão nas redes sociais acabam reforçando a polarização das opiniões do público sobre ética no jornalismo e a cobertura de casos polêmicos. A resposta de Sônia sobre a própria queda exemplifica sua atitude diante das adversidades, mantendo o pessoal firme em sua postura profissional. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Rodrigo Faro enfrenta uma fase desafiadora em sua carreira nos domingos da Record. Apesar de uma edição ao vivo do programa Hora do Faro, a audiência não melhorou. Faro tem evitado programas ao vivo desde o incidente em 2019, quando foi flagrado perguntando sobre índice de audiência durante a cobertura da morte de Gugu Liberato. Este episódio despontou muitos telespectadores, resultando em uma perda de audiência para o programa Hora do Faro. Os índices do apresentador só são maiores quando ele comanda o talent show Canta Comigo. No último domingo, a tentativa de reverter a fase ruim com a transmissão ao vivo não teve efeito desejado. Segundo os índices consolidados de audiência na Grande São Paulo, divulgados pelo TV Pop, o Hora do Faro registrou apenas 3,4 pontos de média, enquanto o Domingo Legal do SBT alcançou 6,4 pontos no mesmo período. A edição ao vivo do programa não conseguiu superar os índices deixados pelo Cine Maior, que marcou 3,8 pontos de média. O público parece ainda estar ressentido com Rodrigo Faro, desde o episódio envolvendo o Gugu Liberato, e a tentativa de melhorar a audiência com transmissões ao vivo não foi suficiente para reverter esta situação. Rodrigo Faro continua a enfrentar o desafio de reconquistar a confiança dos telespectadores e aumentar os índices de audiência de seu programa dominical. Com a concorrência forte da Globo e SBT, a Record tenha marcado a terceira posição no ranking de audiência de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, após décadas à frente do Jornal Nacional, o âncora Bonner acabou desaparecendo da programação da Rede Globo de televisão, gerando especulações sobre o seu paradeiro. Atualmente, Bonner está aproveitando suas férias e a apresentação do telejornal foi assumida pelo colega César Tralho. Esta é a primeira vez que Tralho comanda a atração por um período determinado, ao lado de Renata Vasconcelos. O marido de Tiziane Pinheiro foi ao Rio de Janeiro para assumir a apresentação do Jornal Nacional, enquanto seu lugar no Jornal Hoje em São Paulo já foi ocupado. A Globo promoveu um verdadeiro rodízio. César Tralho foi substituído por José Roberto Boiner no Jornal Hoje, que por sua vez foi substituído por Bruno Tavares. Nas redes sociais, Bonner tem mostrado como está aproveitando seus dias de descanso. Na última segunda-feira, dia 15, ele compartilhou uma foto do entardecer com um belo fundo verde destacando a beleza da natureza. Além disso, William Bonner tem explorado seu talento para a fotografia, recebendo elogios até de César Tralho. Ele compartilhou duas novas fotos em preto e branco, mostrando sua admiração pela natureza, com imagens de um lago e do horizonte. Enquanto Bonner desfruta de suas férias, a cobertura do atentado contra o ex-presidente Donald Trump ficou a cargo de César Tralho e Renata. Uma foto publicada nas redes sociais do Jornal Nacional destacou essa estreia, recebendo felicitações da jornalista pelo novo desafio do colega. William Bonner é um jornalista publicitário e apresentador brasileiro que se destacou como editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional na TV Globo desde 1996. Bonner iniciou sua carreira profissional em 83 como redator e publicitário. Em 1984, trabalhou como locutor na rádio USP-EEM. Em 1985, começou a trabalhar na TV Bandeirante São Paulo. Como apresentador, em 1986, foi convidado pela TV Globo para editar e apresentar o telejornal SPTV em São Paulo. Ele também apresentou o programa Globo Rural antes de se transferir para o Rio de Janeiro em 1988 e assumiu o Jornal da Globo e o Jornal Hoje tornando-se o editor-chefe deste último entre 1994 e 1996. Desde abril de 1996, Bonner apresenta o Jornal Nacional sendo também editor-chefe do telejornal desde 1999. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, José Luiz da Atena, apresentador da Bande, comentou em entrevistas ao Portais, UOL e Folha de São Paulo sobre sua possível saída da emissora caso seja eleito prefeito de São Paulo. Ele também mencionou a redução de seu salário que ofereceu à emissora devido à crise financeira enfrentada por todas as emissoras. Da Atena revelou que a Bande o procurou para discutir uma proposta de redução salarial de R$ 100 mil a R$ 150 mil. Para se pirecaver de qualquer ligação de seu salário com a política, ele pediu uma redução de 70% do valor. A saída de Atena da Bande já era algo previsto considerando a crise financeira enfrentada pela emissora. O apresentador destacou que a decisão foi pragmática, afirmando o seguinte, É uma questão pragmática, não tem dinheiro para pagar e eu não preciso de tanta grana para viver, disse ele. Em março deste ano, o programa Brasil Urgente, liderado por Da Atena, celebrou 21 anos de exibição. Desde sua estreia em 2003, o apresentador tem narrado momentos históricos do Brasil e do mundo, sempre com sua personalidade marcante. As reportagens mais impactantes de Da Atena no Brasil Urgente incluem a cobertura de situações de emergência e crimes violentos em todo o país. Conhecido por seu estilo de apresentação direto, ele muitas vezes choca os telespectadores com os detalhes das ocorrências que relata ao vivo. Suas reportagens sobre casos de violência extrema e tragédias têm grande repercussão e são consideradas um retrato da realidade brasileira, embora sua abordagem seja criticada por alguns como dramática. O programa Brasil Urgente é um dos mais populares da televisão brasileira, com uma audiência fiel que acompanha Da Atena em suas transmissões. A popularidade do programa deve-se em grande parte ao estilo marcante do apresentador, que tem mantido o público cativado por mais de duas décadas. A direção de responsáveis de violência,